Nesse trabalho círculo, as pessoas ficam perguntando para nós, por que trabalhar círculo, o que é círculo? Quando eu não entendo o que é trabalhar um círculo, eu fico perdido. Agora, quando eu sei que trabalhar um círculo para mim é o que? É eu alongar essa lateral do meu cavalo, que está se alongando inteiro, e eu começo a entender um pouco mais, porque eu preciso círculo. E também, pelo lado de dentro, o que eu estou fazendo agora? Eu estou ligando aquele canto da boca do meu cavalo na pata de trás e dentro do meu cavalo. Por fim, eu começo a ligar ele aqui, porque eu puxo o arqueado, como está no círculo, então eu puxo o canto da boca, o pé dele tem que entrar embaixo da massa. Ele vai ligando a boca com o pé, quer dizer, ele vai criando flexibilidade, ele vai criando agilidade. Por isso que a gente fica falando toda hora, trabalha círculo do cavalo, põe o cavalo no círculo, o círculo é a chave do negócio. Então fica para você essa dica, quando eu fecho o círculo para a minha direita, eu estou alongando o meu lado esquerdo, quando eu inverto eu alongo o meu lado direito, eu ligo o canto da boca do meu cavalo com o pé do meu cavalo. Quero deixar essa dica aí para vocês, começar a valorizar um pouquinho mais, porque a gente tanto fala para ficar no círculo com o cavalo. Até a próxima!